Então, o primeiro destaque que eu faço, Conde, é sobre esse filme chamado A Mãe, do Cristiano Burlan. É um filme muito forte, viu? Esse aí é um filme realmente de impacto. Ele é estrelado pela atriz paraibana Marcélia Cartacho, que os cinéticos conhecem. Ela ganhou um prêmio, um urso de prata em Berlim, um filme chamado A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, lá nos anos 1980. E, no ano passado, ela estrelou um filme chamado Pacarrete, do Alain de Berton, que é um cearense também, e que fez um sucesso muito grande entre a crítica e de público também. Ganhou o Festival de Gramado. E agora ela volta num terceiro papel de carreira dela muito forte. Ela é essa mãe do título, ela se chama Maria, e ela é uma nordestina que vive num bairro periférico de São Paulo. E ela tem um filho, ela cria esse filho, é um rapaz já, é um adolescente. E ele um dia some de casa, ele não volta para casa. E o filme é a busca dessa mãe pelo destino desse rapaz. E a gente vai tendo algumas dicas ao longo do filme que ele pode ter sido vítima da violência policial. A gente sabe muito bem como é a presença das polícias militares nas periferias das cidades brasileiras, e como elas têm uma preferência muito especial por jovens pobres e negros, então fica-se desconfiado ao longo do filme que pode haver uma relação entre o desaparecimento desse rapaz e a violência policial que graça nas nossas periferias. É toda a trajetória dessa mãe. Ela vai à escola em busca do filho, descobre que o filho não apareceu na escola nos últimos dias, ela vai a hospitais, não encontra, vai procurar no desespero, vai procurar o corpo do filho no necrotério, não encontra, e ela transforma essa busca em uma coisa absolutamente comovente de uma mãe que eu chamo de uma mãe coragem, que não desiste de encontrar o filho e não desiste de, no limite, encontrar o corpo do filho morto para poder lhe dar uma sepultura digna. É uma espécie de uma antígona, se remetendo à peça grega lá, que dá o sepultamento digno aos entes queridos. Aos entes queridos. Parece que é um show de performance dessa atriz aí, não é? É maravilhoso, cara. É uma entrega, assim, como raramente você vê no cinema. Ela personifica essa mãe, essa mãe dolorosa, em busca do filho único. Eu duvido que as pessoas não se comovam com esse filme. E ele tem um lado documental, porque ela vai procurando o filho e tal, e ela vai se encontrar com uma outra personagem, que é também uma mãe, que é interpretada pela Helene Inês, que representava as mães que tiveram seus filhos desaparecidos durante a ditadura militar. e vai se encontrar com uma outra mãe, que é a Débora Silva, que esta, sim, é uma mãe da atualidade brasileira, que tem um movimento de mães que tiveram seus filhos levados pela violência policial. Então, o filme faz uma articulação que é extremamente orgânica, vamos dizer, entre a violência da época da ditadura militar e a contemporânea violência policial que se expressa principalmente nas nossas periferias. Isso dá um tom, assim, totalmente político a esse filme. E aí E aí E aí E aí Obrigado.